Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui tem tudo pra ser um vídeo muito chato, então a gente vai dinamizar. Nós trouxemos outras pessoas aqui pra participar. O nosso economista-chefe aqui do gabinete, Rafael Minatogawa, a.k.a. Minatinho, mais conhecido como Minatinho. E nós também, nosso diretor jurídico, o cara que manda em todos os advogados aqui do gabinete, que é... mandando só nele mesmo, no caso, que é o doutor Paulo, doutor Paulo Bueno. Olá pessoal. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre reforma da previdência, tudo. Mas assim, tudo, mas quando eu falo tudo, é tudo. Tudo que você precisa saber sobre reforma previdência, todas as suas dúvidas. Você vai trabalhar até morrer? Você vai ter que começar a contribuir aos 4 anos de idade? Como é que começa? Como é que não começa? É transição. E você que tá pra se aposentar, se lascou, não se lascou? Vai conseguir se aposentar? Quando você que tem a minha idade aí, seus 20 anos, 23 anos, for se aposentar, vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro? Tudo que você precisa saber tá aqui nesse vídeo. E vamos começar com um anúncio. Começar com um anúncio inédito aqui pra vocês que estão assistindo o vídeo. Bom, a reforma previdenciária, ela prevê que os novos parlamentares estejam no regime geral. Ou seja, no mesmo sistema que todo mundo, todo trabalhador da iniciativa privada. Que o médico, que o professor, que todo mundo. Nós temos uma proposta, nós da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Temos uma proposta que foi ideia do deputado Jerônimo Gergen, que é do Rio Grande do Sul. E vamos apresentar uma emenda pra quê? Pra que os deputados de agora, os parlamentares de agora, também sejam obrigados a estar nesse novo sistema. Ou seja, não só os futuros parlamentares, mas também todos nós. A gente quer votar uma reforma que político esteja, que todos nós parlamentares estejamos. Que a gente se aposente com 65 anos, igual todo mundo. Que a gente pague o pedágio de 50%, igual todo mundo. E eu vou explicar o pedágio pra vocês, que faz parte da base de transição. Que a gente esteja no regime geral de todo mundo. Então, o pedreiro vai ter o mesmo sistema previdenciário do deputado. O médico, o engenheiro, todo mundo vai ter tudo igual. E pra isso a gente vai apresentar essa emenda. Porque como que tá o projeto hoje do governo? Tá pros novos parlamentares. Quem quiser, segundo o projeto atual, ainda tem 180 dias pra manter o regime especial de parlamentar. O que a gente quer é o seguinte. Não tem opção, filhão. É deputado, não é deputado, não interessa. Todo mundo no mesmo sistema. Não interessa se já contribuiu, se não contribuiu. Se lascou, é político. Não interessa se pagou, se não pagou. Vai se aposentar no regime geral, como todo mundo. Esse aqui é o nosso anúncio da Frente Parlamentar pelo Livro e Mercado. Pra gente começar dando o exemplo. Agradeço ao deputado Jerônimo pela ideia. Toda a frente vai assinar pra gente entrar com essa emenda com a maior força possível. que começar dando o exemplo da melhor coisa que a gente tem pra votar essa reforma previdenciária. Agora vamos partir pra explicação da reforma em si. Antes de qualquer coisa, né? Precisa fazer reforma? Tem prejuízo? Por que que dá prejuízo? Por que que não dá prejuízo? Dá prejuízo por duas razões muito simples. A primeira razão é a razão demográfica. Razão demográfica, eu vou levantar a bola aqui pra um minatinho falar um pouco sobre a razão demográfica. Mas, basicamente, qual que é o problema? Eu vou dar o geralzão, o minatinho, eu entro um pouco mais nos detalhes. O problema é o seguinte, as pessoas pararam de ter filho. Então, o seguinte, o meu pai, por exemplo, ele tinha lá seus 10, 11 irmãos. E eu, ainda sou um caso raro, eu tenho 3 irmãs. Então, eu já sou uma família de 4 irmãos. Mas hoje, geralmente, já é o cara filho único ou tem mais um irmão no máximo. E olha lá, e hoje o cara só quer... Quando o cara quer ter filho, ele quer ter lá depois dos 30. E o nosso sistema, como é que funciona? A gente vai pagando dinheirinho, esse dinheirinho fica numa caixinha e quando a gente se aposenta, sai dinheiro da caixinha? Não. A gente vai pagando e o dinheiro que a gente paga vai pro cara que tá aposentado hoje. Só que o sistema não foi construído pra que uma pessoa, um trabalhador, financie a aposentadoria de um aposentado. Foi construído pra que 5 trabalhadores financiem de um aposentado. Ou seja, é um esquema de pirâmide. Porque tem um cara ali e aí pra financiar esse cara eu preciso de mais 5. Pra financiar cada um desses 5 eu preciso de mais 5. E aí já são 25. E aí 25 vezes 5. Aí 25 vezes 5, 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 vezes 5. Até que chegou na base e não tem mais dinheiro, quem tá na base no esquema de pirâmide sempre se lasca e precisa pagar a conta. No caso, todos nós, trabalhadores, estamos na ponta, estamos na base da pirâmide. Por favor, Natogawa, as implicações a longo prazo, o rombo da Previdência, por que ele vai crescer e por que a gente precisa fazer uma reforma e não adianta aumentar imposto, não adianta coletar de qualquer outro lugar, porque vai continuar crescendo. E do nosso orçamento atual, quanto vai para a Previdência, quanto vai para o resto, se vai só 1% da Previdência, 2% da Previdência, é um pouquinho só a Previdência, ou se vai muito para a Previdência, quanto vai para a Previdência e demografia. Por favor. Tá certo. Bom, aí dentro tem muita pergunta, vamos tentar começar pela parte que você levantou a bola, a parte demográfica, né? O que tá acontecendo no Brasil, como quem muito bem explicou, é o que já aconteceu na Europa e que agora chegou aqui no Brasil, que é o fato de que hoje as pessoas tendem a ter menos filhos, né? E a gente tá chegando ao final do nosso chamado bônus demográfico, que é o período em que as pessoas tinham mais filhos e chegando ali próximo 2020, 2022, vai acabar o nosso bônus demográfico. Então nós teremos menos pessoas sustentando os idosos, no caso, que é o nosso modelo de repartição geracional. Então hoje em dia, essas pessoas, os trabalhadores de hoje, sustentam os aposentados que já estão aposentados. E futuramente elas irão se aposentar e os próximos trabalhadores que são crianças hoje irão sustentar esses trabalhadores. Só que, como vocês podem perceber, essa pirâmide já tá afunilando, né? Tá diminuindo, porque hoje aqui na base tem menos crianças nascendo, ou seja, elas não vão conseguir, não ter... Hoje um jovem terá que sustentar, futuramente, né? No caso, um jovem terá que sustentar vários trabalhadores. O que acontece hoje é que alguns trabalhadores sustentam um idoso, né? E futuramente a gente vai criar um problema, porque hoje as pessoas têm menos filhos e elas não conseguirão sustentar todos esses trabalhadores de hoje que irão se aposentar futuramente. Então nós precisamos reformar o sistema, porque esse déficit que já é presente hoje não se agrave ainda mais no futuro e acaba quebrando o governo, porque o governo não consiga pagar essa dívida desse sistema deficitário que nós temos hoje. Ou seja, hoje nós temos um monte de trabalhador para pouco aposentado e no futuro a gente vai ter muito aposentado para pouco trabalhador. Só que qual que é, além desse problema natural, o que a gente tem de pior nisso aí? O nosso atual sistema já foi tão mal desenhado que a gente já gasta como se a gente tivesse pouco trabalhador e muito aposentado, quando na verdade a gente tem muito trabalhador e pouco aposentado. A gente já gasta proporcionalmente a mesma coisa do Previdência e do que o Japão. Só que no Japão, boa parte da população já é mais velha, né? A terra dos nossos ancestrais, né? Exatamente. Velhinhos japoneses? Tem muitos velhinhos japoneses e não tem tantos velhinhos brasileiros. Então como é que a gente gasta proporcionalmente o mesmo custo? Porque o nosso sistema foi mal planejado e por causa de outro ponto que é, que são os privilégios. Então, deputado, juiz, promotor, senador, presidente da república, governador, servidor público federal, toda essa galera aí que ganha no serviço público mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais. Esse pessoal tem a sua aposentadoria financiada por você, trabalhador da iniciativa privada. E é isso que a nova Previdência, é isso que a reforma da Previdência busca acabar, né? Colocando primeiro. Você não vai mais poder acumular aposentadoria. Então hoje o Sarney vai lá e acumula de aposentadoria 112 mil reais. A gente não vai mais ser obrigado a pagar esse tipo de absurdo, né? Para as novas pessoas, para os novos servidores públicos que se aposentarem, não vão mais conseguir fazer esse acúmulo de aposentadorias que é absolutamente absurdo. E mais, você também vai fazer com que esses servidores não possam se aposentar precocemente. Você tem diversos casos de juízes, de promotores, de deputados, senadores que se aposentaram ali com seus 42 anos, com seus 50 anos, com seus 55 anos, coisa que não acontece com os mais pobres. Hoje os mais pobres, em média, se aposentam ali com 64, 65 anos de idade, que é justamente o que faz com que eles trabalhem mais, recebam menos e paguem a conta do funcionalismo público. Agora, você que está me assistindo, já pode ser um aposentado ou uma pensionista e pode me perguntar o que acontece comigo? O que acontece comigo que já estou aposentado? O que muda para mim? E para levantar esse tema, eu vou chamar aqui a participação e intervenção do Dr. Paulo, que vai falar o que muda para você que já está aposentado e o que é o tal do direito adquirido. Por favor, Dr. Paulo. Muito bem. Direito adquirido, como o próprio nome diz, é aquele que já está dentro do patrimônio da pessoa. Então, você já adquiriu o direito. Tem uma dúvida ali quanto à expectativa de direito, que é quando o direito está próximo de se realizar, eu estou quase conquistando aquele direito, e aí entram as regras de transição, que o deputado vai falar mais à frente, mas tem também aquilo que já não é mais expectativa, já é concretizado, eu já tenho o direito adquirido, eu já conquistei aquele direito, que é o caso de quem já está aposentado pelas regras atuais, quem já é pensionista pelas regras atuais. E a lei é específica. A legislação que o Paulo Guedes enviou aqui para o Congresso, ela diz duas vezes de forma muito clara, uma vez na própria legislação e depois na mensagem do governo de que o direito adquirido não será mexido. Quem já aposentou, quem é pensionista, não precisa ficar preocupado que a aposentadoria e a pensão de quem já está aposentado e já é pensionista não será mexido, continuará do jeito que está. Para quem está quase aposentando, entram as regras de transição, e para quem ainda falta um pouco mais para se aposentar, entram as novas regras da nova previdência. É isso aí. Então, o que está mudando e vamos entrar objetivamente nas regras? Agora a idade mínima para os homens vai ser de 65 anos, hoje já é de 65 anos, e o que muda na nova previdência? Não vai mais existir a história de aposentadoria por tempo de contribuição. E aí você deve parar para pensar. Mas peraí, não é injusto isso daí? Porque o cara, ele trabalhou, contribuiu lá 30 anos. Independentemente da idade dele, já não é certo que ele se aposente? Não, não é certo que ele se aposente porque o sistema de previdência é um sistema de seguro social, é um seguro. É um seguro contra o quê? Contra a velhice, né? Você fica velho e aí você recebe esse seguro. Como você, quando você contrata um seguro para o seu carro. Quando você contrata um seguro para o seu carro, é um seguro contra o quê? Vamos supor que seja um seguro contra roubo. Quando roubo no seu carro, você recebe aquele dinheiro. Da mesma maneira a aposentadoria, é um seguro contra a velhice. Quando você fica velho, você recebe esse dinheiro. Portanto, se você não está velho, não faz sentido você receber esse dinheiro porque seria a mesma coisa que você comprar um seguro anti-roubo para o seu carro, o seu carro não foi roubado e o seguro é obrigado a te pagar. Não aconteceu? O seu carro não foi roubado. Por que o seu seguro tem que te pagar? Mesma coisa, um seguro de vida. Você não morreu, mas aí a seguradora é obrigada já a pagar para os seus filhos ou para os seus dependentes aquele seguro de vida que você fez. Entendeu mais ou menos? É um seguro contra a velhice. Se você não ficou velho, por que o seguro tem que te pagar? Entenderam? Muito bom, né? Então, vamos seguir para o próximo tópico. Falta aí para você um ano para você se aposentar, faltam dois anos para você se aposentar e você pensa, lascou. Agora vou ter que trabalhar mais 50 anos para me aposentar. Vou ter que trabalhar mais 20, 5, 10? Não. Entra naquele negocinho que eu falei no começo. Lembra que eu falei do pedágio no começo? Esse que é o tal do pedágio. Falta um ano para você se aposentar? Faltam dois anos para você se aposentar? Você vai ter que trabalhar mais 10, 15 anos para você se aposentar? Não. Se falta um ano para você se aposentar, você paga um pedágio de 50%. Ou seja, você trabalha um ano e seis meses, mais metade daquele período. Dois anos, você trabalha três anos, que é um ano a mais, que é 50% de dois anos. E assim, dentro desse período, se falta um mês, você vai trabalhar um mês e mais 15 dias. E por aí vai, dentro desse período aí de um dia. E um dia não, né? Porque você não vai trabalhar um dia e meio, mas de dois dias, você vai trabalhar três, de dois dias até dois anos, tem essa fase de transição, que é justamente esse pedágio que você paga para se aposentar. Então, precisa fazer? Precisa fazer. A gente tem um gasto gigantesco? Temos um gasto gigantesco. Qual que é a economia que esse texto aqui da Previdência, enviado pelo governo, qual é a economia que esse texto dá em dez anos? Mais de um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Para vocês terem uma ideia, um trilhão de reais, assim, é 10, 15 vezes mais do que a gente gasta com segurança pública, ou que a gente gasta com... Nossa, infraestrutura nem se fala aqui no Brasil. Quase não se gasta em infraestrutura, com o que a gente gasta com educação, com o que a gente gasta com saúde. É ter mais dinheiro para que a gente invista nos setores que hoje faltam. Hoje a gente investe mais em Previdência do que em educação, em saúde e em segurança. É bizarro. Nenhum país se desenvolve assim. Porque a gente está investindo mais no passado, a gente está investindo mais em aposentadoria do que na educação para que as novas gerações façam do nosso país um país desenvolvido. Ou seja, é necessário para que a gente faça essa economia e para que a gente consiga levar essas coisas em frente. E agora, por favor, um trilhão de economia que eu quis dizer em 10 anos, para vocês terem uma ideia, é o orçamento desse ano do governo brasileiro. O orçamento do ano inteiro do governo é de R$ 1,3 trilhão, aproximadamente. E é justamente essa economia de basicamente um ano de todo o gasto primário do governo estaria concentrado nessa economia que se faria em torno de 10 anos, principalmente a partir do sexto ano, que a economia se daria de forma maior. E você teria uma economia de R$ 1 trilhão, que é exatamente esse valor igualitário ao orçamento inteiro do governo federal em um ano. Você vai falar mais de transição? De transição? É. Eu acho que esses são os pontos principais. Porque sobre os 10 anos, acho legal dizer que a gente falou em expectativa de direito e a transição para quem está ali voltando 1, 2 anos para se aposentar, essa transição é mais clara, mais curta, né? Mas existe a transição que é mais longa, que é de 10 anos. E no regime próprio lá dos servidores públicos, é de quase 15 anos para as mulheres. Então, tem um cálculo que eles fazem lá dos pontos, somando idade, tempo de contribuição, que dura 10 anos. Vai de 2019 até 2029 no regime geral e de 2019 até 2033 no regime especial, no regime dos servidores. Quer dizer, não é uma coisa bruta. Não quer dizer que ano que vem está todo mundo sem poder se aposentar. Não, não é nada disso. É tudo feito de forma bem maleável. São 10 anos que a nova previdência vai se ajustando. Então, mais pessoas vão entrar no mercado de trabalho, muitas vão sair com as novas regras, mas não é nada abrupto. É um cálculo, foi muito bem feito esse sistema de transição, de modo que a expectativa de direito, até para quem está um pouco mais longe, 10, quase 15 anos, seja também garantida. Eu acho que é legal falar isso. Exatamente. Boa. Muito bem lembrado. Então, na fase de transição é o seguinte. Significa que a gente aprovou aqui na Câmara. Agora, amanhã a idade mínima já é de 62 para mulheres, 65 para homens e acabou o tempo de contribuição? Não. Só em 2033 que a gente vai chegar no 62 para mulheres, 65 para homens e sem aposentadoria por tempo de contribuição. Que, aliás, existe, e eu anotei aqui, em pouquíssimos países do mundo, em países muito desenvolvidos, existe essa aposentadoria por tempo de contribuição que existe aqui no Brasil. que eu vou pegar já aqui para vocês, assim, para eu encontrar. Se eu encontrar... Duas horas depois... Eu vou encontrar. Praticamente, todos os países envolvidos do mundo já adotaram a questão da idade mínima, né? Então, é verdade. O Brasil está muito atrasado nesse ponto. Aqui encontrei, ó. Só 13, 13... Olha só, número mágico. Só 13 países do mundo não exigem idade mínima para a aposentadoria. E são, assim, países exemplares com alto índice de desenvolvimento humano. Tipo, a Argélia, o Iêmen, o Iraque, o Irã, a Síria. Assim, só países que estão no ápice do seu desenvolvimento. Ou seja, não são exemplos a serem seguidos. E outro ponto importante de se falar, né? Pô, mas e aquela tal CPI lá da Previdência que o Senado fez que falou que não tem déficit? Que está sobrando dinheiro. Bom, essa foi uma CPI liderada pelo senador Paulo Paim, que é um senador adepto do petismo. E ele produziu um relatório de 300 páginas, né? A comissão que ele presidiu fez um relatório de 300 páginas falando que não tem déficit. Mas em nenhuma dessas 300 páginas ele fala qual foi o método de cálculo utilizado e qual que é esse superávit, qual que é esse lucro, qual que é esse dinheiro da Previdência que está sobrando. E outra coisa, se durante todo esse tempo a gente tinha dinheiro da Previdência sobrando, pra onde é que foi esse dinheiro? Por que que, por exemplo, a Dilma ou Lula não investiam nesse dinheiro em saúde, em educação e segurança? Que governante mais gosta, que presidente da República mais gosta de gastar dinheiro pra mostrar que tá trabalhando, pra mostrar que tá fazendo obra? Não faz o menor sentido ele deixar simplesmente o dinheiro lá em caixa sobrando sem fazer absolutamente nada. E o senador que fez esse relatório, na verdade era um suplente de senador, ou seja, ele não foi eleito senador, ele tava como suplente de um senador. O senador que tinha o mandato, era o titular do mandato, se elegeu governador e aí assumiu esse suplente. Como esse suplente ninguém conhecia, ninguém sabia nada sobre ele, ele tava desesperado pra se eleger deputado federal. Ele se candidatou a deputado federal nas últimas eleições e aí ele tentou usar esse finalzinho de mandato dele de senador, que ele assumiu depois de ser suplente, pra jogar pros funcionários públicos, pra elite do funcionalismo público, e falar, olha, votem em mim porque eu fiz aqui um relatório falando que não tem déficit pra Previdência. Mas trata-se de um sujeito tão honesto, mas tão honesto, que ele é um cara que foi acusado de abusar sexualmente, do próprio sobrinho, e que ele provou, tentou provar a sua inocência, vocês sabem como? Ele foi lá e fez um abaixo-assinado com seus sobrinhos, seus sobrinhos falando, olha, meu tio é um cara legal. Logo ele não abusou do outro sobrinho. É bizarro, é tipo se a Suzane von Richthofen fosse lá pros seus outros parentes e falassem, olha, a Suzane é legal, viu? Ela não pode ter matado aí essa galera aí, porque ela é gente fina. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, só qualquer economista sério vai te mostrar, administrador sério, vai te mostrar que existe um rumor gigantesco. Hoje, isso não precisa acreditar em mim. Tá aí no site do Ministério da Economia, tá aí no site do Banco Mundial, tem tudo. Qualquer instituição que você for procurar, tá lá. Hoje a gente gasta mais com Previdência do que com saúde, com educação, com segurança, com infraestrutura, com mobilidade urbana, com tudo somado. Somado. Então, hoje, boa parte dos impostos que a gente paga vão justamente pra pagar a Previdência, porque sai do nosso bolso, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Então, vamos lá, próximo ponto é que... E aí, como é que fica pras novas gerações? E aí, o Buyer, e a galera aí que tá surgindo agora, tá entrando no mercado de trabalho agora, vai pro modelo de capitalização. E pra falar um pouco sobre o modelo de capitalização, eu invoco a carta Minatogal em modo de defesa. Vamos lá, pessoal. Então, como a gente tinha colocado na minha primeira participação, atualmente o modelo é o seguinte, o Paulo vai se aposentar, eu vou continuar trabalhando, e eu vou pagando a aposentadoria do Paulo. A pessoa que tá nascendo agora vai pagar a minha aposentadoria. Esse é o sistema atual. O que a gente tá propondo aqui, de forma básica, o que seria a capitalização? Eu vou pagar a minha própria aposentadoria. Então, eu vou pegar parte ali do meu salário, que hoje vai pro Paulo, pra pagar a aposentadoria do Paulo, aquela ali, quanto que você paga do INSS, iria pra uma conta fechada, e essa conta ficaria rendendo, dependendo da instituição que eu escolhesse. Então, vamos supor que as instituições fossem aí os bancos de hoje, né? Fossem a Caixa, o Itaú, o Bradesco, e a cada cinco anos, mais ou menos, eu poderia transitar a minha conta de uma instituição para a outra. Então, se hoje, Kim, vamos pegar aí o Bradesco, chegar pra mim e falar assim, ó, Minato, eu vou te oferecer aqui um rendimento de, vamos lá, 10% ao ano na sua previdência por capitalização. Você aceita? Fala, beleza, aceito. Daqui cinco anos, Kim, chega o Itaú e fala assim, olha, eu vou oferecer 12% pra você. Eu posso tirar esse meu dinheiro da minha futura aposentadoria do Bradesco e passar pro Itaú. E aí eu vou transitando ela conforme o que eu achar que rende mais, que vai ser melhor pra mim no futuro. E aí eu vou montando a minha previdência por capitalização, ela vai capitalizando, e no futuro eu terei pago a minha própria previdência. Eu não terei pago do Paulo e o alguém que está nascendo agora não terá pago a minha. Eu estarei pagando a minha própria previdência. Esse é o modelo que nós desejamos que seja aprovado aí numa lei complementar à PEC que foi apresentada. Volte para mim, por favor, nosso querido cameraman carioca. Pra quem não sabe, o nosso cameraman é carioca, ele fala biscoito, claro que todo mundo sabe que o correto é bolache. Aliás, ele me corrigiu aqui agora, não fala biscoito, fala biscoito. Mas está errado, você que fala biscoito, fique sabendo que você não é bem-vindo nesse canal porque aqui é bolache. Brincadeira, né? Depois eu vou falar que deputado federal dá demonstração de xenofobia em canal no YouTube. Mas aí vocês devem perguntar pra matar a questão da previdência aqui agora. Pequeno lapso de memória, que é por causa do avançar da idade, mas pra matar a questão da previdência agora. Então por que que tanta associação faz barulho, tanto sindicato faz barulho, tanta gente enche o saco se no final vai ser uma coisa boa pro país? Por que vai ser uma coisa boa pro país, mas não vai ser uma coisa boa pra deputado, pra juiz, pra promotor, pra senador. Por quê? Porque a nossa contribuição, a fatia do nosso salário que vai pra presidência vai passar de 11 pra 19%. A nossa é de servidores públicos e políticos. Isso. A nossa é dos servidores públicos que ganham mais. Não tô falando de todos os servidores públicos, tô falando do cara que ganha lá seus 25 pau, 30 pau por mês. Desse cara, não é de todo servidor público, não. Não vai aumentar alíquota pra 19% de policial, de médico, não vai aumentar de professor, de gari. Essa aí não vai pra 19%, vai pra 19% do topo, entre 19 e 22% do topo do funcionário mais um público. Então o ministro do Supremo vai pagar mais, deputado vai pagar mais, juiz vai pagar mais, promotor vai pagar mais. Essa galera vai pagar mais. Tanto que eu recebo cartinha aqui, eu não recebo cartinha de trabalhador que recebe um salário mínimo, de trabalhador que depende de aposentadoria rural, de trabalhador que depende de programa assistencial. Eu recebo cartinha de juiz, da associação dos juízes federais, da associação dos magistrados do trabalho, da associação dos procuradores da república, da associação... Só auditor da receita, só exemplo de associação de carga ganha mais de 10 mil, 15 mil reais por mês. Esse cara tá incomodado e esse cara financia a propaganda contra a reforma da previdência pra que você continue pagando a previdência dele. Basicamente é tudo isso que você precisa saber sobre a reforma previdenciária. Qualquer dúvida manda aí nos comentários que a gente elabora mais vídeos, que a gente debate mais temas. Basicamente é isso, vamos que vamos e tamo junto.